Cadência, dificuldade de aumentar a cadência. Normalmente, o que a gente precisa entender que você precisa ativar mais para aumentar essa frequência de passos? Bom, para você levar o seu pé para frente, depois o outro pé à frente, a gente tem que trabalhar alguns músculos que movem algumas articulações. Beleza? Beleza. Qual é o principal músculo que vai levar a sua perna à frente? É o joelho? O joelho não é músculo, né? É a articulação? É o seu quadríceps que estende, faz a extensão no seu joelho? É ele que vai levar a sua perna à frente? Bom, se essa perna estiver aqui embaixo, você vai flexionar, estender o seu joelho e sua perna não vai à frente. Você pode até deixar o seu corpo cair no desequilíbrio, né? Porém... Opa, deixa eu ver se eu consigo fazer. Está aqui. Se você ficar só aqui, estendendo e flexionando o seu joelho, sua perna não vai para frente. Beleza? Fica difícil fazer o movimento. Então, a gente tem que pensar aqui em cima no quadril. Na extensão, na flexão do seu quadril. Você estende o quadril, flexiona o quadril. Então, esse musculozinho aqui, ou os musculozinhos aqui, os flexores do seu quadril, são os músculos que você tem tanto que trabalhar para melhorar a ativação da flexão no seu quadril e, consequentemente, você também conseguir acelerar, aumentar a sua cadência, aumentar a sua frequência de passos. Se você tem uma pouca ativação no quadril, principalmente nesses músculos flexores, a gente pode falar do opsoas, a gente pode falar do próprio reto femoral, aquela musculatura que faz assim também na flexão. Então, tem alguns músculos, não pensar muito nos músculos, na especificidade dos músculos, mas do movimento em si, da ação do quadril, de flexionar o quadril e de retornar. Se você tem pouca ativação nisso, de subir o joelho e voltar o joelho, subir o joelho e levantar o joelho, vai dificultar em você aumentar essa cadência, porque você vai ter que ativar muito essa musculatura. Então, uma dica inicial é você fazer um trabalho de educativo, no qual você vai estar ativando conscientemente a ação muscular dessa flexão do quadril. Quanto mais você ativar esse músculo, mais facilmente o seu cérebro vai ter aquela conexão, vai mandar a informação, vamos dizer, vai... A energia vai cruzar, vai lá vindo em cima, não vem vindo embaixo, conecta lá o músculo, para fazer a contração muscular. Então, quanto mais próximo estiver os seus neurônios, os seus motorreceptores, estiverem lá mais próximos para fazer a conexão à sinapse nervosa, para conectar e passar a informação, quanto maior a afinidade, quanto mais fácil for, menos você tem que pensar, e mais fácil você vai ativar esse músculo. Então, o treino, e principalmente o treino consciente, o início, porque lembre-se, você está sempre treinando de forma consciente ou inconsciente, o seu corpo vai sempre reproduzir, vai ter essa facilidade do que você sempre faz, para você fazer sempre, para que ele não gaste energia para executar esse movimento. Mas se você tem dificuldade nisso, você tem que fazer de forma consciente essa ação, essa ação de flexão do quadril. No caso, como é que você vai fazer educativo? Você pode usar o skip, você pode usar o dribbling, você pode usar o rope, você pode usar o pulinho bambi, tem o andando na lua, tem inúmeros educativos no qual você faz essa ação de flexão no seu joelho, de forma muitas vezes até mais ampla do que é necessário para correr na sua velocidade, mas que vai estar ativando essa musculatura que é tão importante para você trabalhar a sua cadência, para você trabalhar esse ritmo das suas pernas. Então, esse é o primeiro momento para que você treine, você acione de forma consciente a flexão no seu quadril para facilitar justamente essa ação motora, para facilitar o aceleramento, digamos, a frequência das suas pernas. Outra dica bem importante, bem importante eu não sei, nem mais fácil de você utilizar para você melhorar a sua frequência de passadas, frequência... é, frequência, sua carência. Além dos educativos, de você fazer esses treinos educativos, executando, batendo rapidinho o pé no chão, fazendo os exercícios, é você utilizar o metrônomo. O metrônomo é aquele negocinho charope que fica... É, um metrônomo marcador de ritmo. Então, você ajusta lá, tem vários aplicativos, tem os relógios que possuem justamente metrônomo dentro dele, no qual você pode ir lá e ajustar. Para lá, bota o numerozinho, ajusta lá, vai ficar para 190, 180, 210. Você coloca lá, a metrônomo vai ficar batendo. Vai ficar ritmando o seu passo. Aí é só você encaixar, você vai usar o seu ouvido, a sua cabeça, para você fazer esse trabalho, para ritmar o seu passo. Pô, mas eu só vou conseguir fazer isso em altas velocidades. Não necessariamente, porque é só você fazer um passinho curto. É só deixar curtinho o seu passo, controlar a batidinha do pé. Tá batendo rapidinho o pé? Depois, para você aumentar a velocidade, o que você faz? Você inclina o corpo para frente. Inclina o corpo para frente, mantendo a cadência. Batendo o pézinho. E o corpo inclina para frente. Quanto mais você inclina o seu corpo para frente, mais você vai ter que abrir a sua passada. A maior vai ser a distância de um pé para o outro. Beleza? Então, você não precisa necessariamente estar muito rápido. Por quê? Mais uma vez, a gente lembra que a gente aumenta a velocidade de três formas. Aumento da cadência, aumento da passada, ou então os dois. Se eu aumento a minha cadência e diminuo a minha passada, a minha velocidade se mantém contínua. Se eu aumento a minha passada e diminuo a minha cadência, a minha velocidade também pode se manter. Beleza? Então, você tem que pensar nessas variáveis. Se você está com uma cadência contínua de 190, vamos supor, você está lá continuamente, sua passada estando curta, você não vai aumentar a velocidade. Só você diminuir a passada, ficar curtinho. Você quer aumentar a velocidade? Aumenta o passo. Aí a cadência continua. Aí você vai estar correndo rápido para danar. Imagina, 190, 1,5m de passada. Isso aí é 16, 17 km por hora fácil. Então, aí você pensa, cadência batendo o pezinho. Bum, 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 bum. Só no ouvidir lá. Ajeitou, ajustou isso. Depois você pensa na impressão do seu corpo. Aí você vai indo, encaixado, ritmado. Pensando só nisso. Nisso, você está educando o seu corpo para fazer a ação motora da flexão do seu quadril. De puxar e voltar. Da extensão e da flexão do seu quadril. De voltar, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Fazer esse trabalho rapidinho. Porque o quadril é fundamental. Essa flexão, tanto a extensão também. Para você se posicionar na corrida. Para você ter uma corrida mais eficiente. Andrei, a cadência tem a ver com a altura do indivíduo? Exemplo, pessoas mais altas podem ter uma cadência mais baixa quando comparadas com pessoas mais baixas e assim ser mais eficiente. Bruno, não necessariamente, cara. Se você parar para pensar a altura, é uma questão de você ser muito alta ou ser muito baixa. É uma questão de referência. Uma pessoa alta, ela tem a perna grande também, né? Mas essa questão de referência, a ação muscular em si, a velocidade com que a sua perna vai trabalhar, isso não interfere muito, não. O negócio é que quando você bota uma referência de uma pessoa de dois metros com uma passada, uma cadência de 200 passos por minuto, vamos dizer assim, é uma perna desse tamanho que está indo para lá e voltando o tempo inteiro. Então, acaba ficando um pouco diferente, assim, assustando, mas não tem muita diferença entre pessoas grandes e pessoas pequenas em manter a cadência. O que se costuma é que pessoas grandes tendem a ser menos ágeis do que pessoas pequenas. Então, elas tendem a ter menos atividade e com isso uma cadência mais baixa. Mas isso pode ser trabalhado, tá? Isso não é limitante de nada a altura, beleza? A estatura, no caso. Quantas vezes por semana eu devo fazer os educativos? Bom, eu sugiro fazer sempre antes de você correr. Porque aí você já vai fazendo os educativos, você já vai pensando no movimento em si e logo depois, quando você vai iniciar o seu treinamento, aquilo já está mais maduro na sua cabeça, digamos, quentinho, pronto para a ação, que você já consegue imprimir isso na sua corrida. Então, fica muito mais fácil de você já incorporar isso na sua corrida, esse educativo, beleza? A velocidade de uma corrida ultra pode ser igual à corrida de rua? Vamos lá, Tatiana. Essa é uma pergunta bem legal. Você sabe qual é o recorde dos 100 quilômetros? A velocidade dos 100 quilômetros? Pois é, o cara tem 3,47. 3,47 de ritmo nos 100 quilômetros. E aí, essa velocidade é muito alta ou essa velocidade é muito baixa? 100 quilômetros. Velocidade alta ou baixa é uma questão de referência também. O cara correu ali a 16, 3,47, uns 17 quilômetros por hora praticamente, durante 100 quilômetros. O japonêsinho desgramado. Já pensou? Que velocidade. Pois é, aí o cara da ultra, o negócio é que ele tem que ter mais resistência para conseguir manter essa velocidade, esse ritmo. Existe um certo limite ao ser humano. O pessoal, uns holandeses, que tem um livro que eles fizeram recentemente, que é o The Secret of Running, que eles fizeram essas análises, números todos, que é bem legal. Aí eles falaram que o número, o limite do corpo humano são 360 FTP, que seria o limite da potência que a pessoa consegue exercer, o máximo de potência. Seria 460 watts, se não me engano. E isso tem um certo tempo, um certo período que o cara consegue trabalhar. Aí tem os limites do ser humano que o cara pode chegar. E dentro dessa questão de limite, aí a gente começa a calcular a velocidade do ser humano, quanto que ele pode chegar para uma certa distância. Porque essa questão da potência que ele consegue exercer por um certo período é muito importante pela questão de, por exemplo, 100 metros, o cara vai correr 100 metros. Ele vai fazer isso em 10 segundos. Agora 100 quilômetros, como calmo de falar, o cara vai fazer, ele fez isso em 6 horas, alguma coisa. Faz a conta aí, esse japonês danado, que fez esses 3,47. Aí é o tempo que você consegue manter essa energia, essa potência. Aí depende do substrato energético que você vai utilizar, quão elevado você está, quanto a sua capacidade do seu limiar de lactato, quanto você consegue utilizar esse lactato para virar energia, para o seu corpo continuar produzindo energia o tempo inteiro, mesmo diante da fadiga. Então são vários limites que a gente está procurando dentro do corpo humano para saber exatamente qual é o limite. Mas essa questão da velocidade na outra pode ser igual à corrida de rua? Pode. Igual a quem, né? Tipo, e o corpo, a corrida de rua é uma velocidade que o japonês corre de 111. Então pode, né? Boa noite, Andrei. Essa cadência deve ser trabalhada no plano ou pode ser feita em subidas? Paulo César Silva. Bom, Paulo, essa questão é você trabalhar a cadência em subida que gera uma certa diferença da corrida no plano e da corrida inclinada, né? Tende a seu pé entrar um pouco mais próximo ao seu centro de gravidade quando você está na subida, porque o seu pé aqui, o seu centro de gravidade está aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho olhando para a câmera aqui. Você está subindo aqui. A gravidade está aqui. Beleza? Ela está sempre perpendicular. O seu pé, quando ele vai entrar aqui, ele entra aqui um pouco mais em cima, né? Você tem uma flexão do seu quadril um pouco maior nesse apoio que você vai exercer. Ali onde o seu pé vai entrar é sempre a mesma. Mas a ação do seu quadril acaba sendo um pouquinho diferente porque é como se você tivesse um degrauzinho mais alto onde o seu pé entra, né? Então, você tem que flexionar um pouquinho mais o quadril, tem que subir um pouquinho mais a joelho que você está subindo um degrauzinho. Quanto mais a frente for o seu pé, o meu maior vai ser esse degrau. Por isso que eu sugiro sempre estar abaixo do seu centro de gravidade ali para ficar mais próximo. Esse degrau ser menor. Se você vai para o plano, já não tem tanto degrauzinho assim, né? Então, esse pé pode ficar um pouquinho mais para cá e você não precisa flexionar tanto o quadril com uma dada velocidade. Beleza? Então, você treinar essa cadência, você vai estar trabalhando de formas diferentes. Você vai estar fazendo uma ação muscular um pouco diferente no treino de subida do que na reta. Mas é muito interessante sim você treinar na subida, tá? Questão de força propriamente dita que você vai estar treinando para a sua corrida. Isso é muito bom. Estou fazendo os educativos e percebo que agora tenho que levantar mais o joelho e aumento muito o impacto. Percebo que a passada aumenta bem, mas fico com receio de lesionar devido ao impacto. É interessante você pensar nisso sim. O educativo é como se fosse um exagero do movimento no qual você vai executar durante um certo período para você ter essa ação muscular. Você não vai executar a corrida de acordo com o educativo que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer um skip que você está flexionando o joelho lá em cima. Na sua corrida você não precisa fazer essa ação de flexionar o seu quadril para levar o joelho lá em cima. Dependendo da velocidade o seu joelho não precisa subir tanto. Entende? Então é só um posicionamento só para você fazer uma ação muscular só para você ter a percepção de onde o seu pé tem que entrar a maneira como o seu pé tem que entrar no chão. Isso tudo tem que ser percebido. Beleza? Senão você pode cobrar se machucando se você for correr que nem como se estivesse fazendo educativo. Eu pratico trail em ultras trails pés 80 quilos. Qual o drop da sapatilha aconselhado para essa distância em relação ao meu peso? Bom, Luiz! Cara, eu... É conforto, cara. Pênis é conforto em relação ao seu peso. Se você tiver uma boa musculatura bem preparada se tiver uma boa técnica você não precisa utilizar um drop muito alto digamos para amortecer que seria o caso. Eu acho que é isso que é a sua preocupação. acho que não é bem por aí. Para mim o problema sempre é o corpo e nunca o tênis. Então você tem que ajustar o seu corpo e arrumar um tênis mais confortável possível. Tá bom? Essa é a minha linha de pensamento. O Muay Thai ajuda na corrida? Cara, ajuda, cara. Você está fazendo exercício ainda mais quando você for brigar por uma vaga, né? Fala que você for lutar por uma vaga lutar por uma posição Muay Thai pode te ajudar muito. Desculpa a brincadeira aí, Verley. Mas pode te ajudar como mais um exercício acessório, condicionamento físico e tudo mais para você estar com uma boa condição física. Na hora que você vai correr você está mais ativo, mas não de forma direta. E o movimento do braço aumenta? É claro que aumenta, meu querido. inclusive para você ajustar às vezes a cadência você pode fazer esse trabalho no braço. Você concentra no seu braço para girar isso mais rápido porque a energia sempre cruza, né? Você faz a força aqui e essa energia tende a vir com a perna. E um cruza com o outro. Você tem que estar equilibrando o seu corpo o tempo inteiro. A perna e o braço vão trabalhar juntos. Então, você fazendo esse movimento em conjunto, você concentrando até muitas vezes para acelerar o braço, você consegue acelerar a perna. Essa foi a dica de um grande treinador que um dia eu encontrei por aí. Estava falando para o ajuste da velocidade que às vezes vai lá está cansado mesmo, a perna está cansada, bota o braço para trabalhar que você ajuda ao seu corpo, vai transferir essa energia, bota o equilíbrio para funcionar e sua perna também vai mais rápido. É uma dica bem boa. Lembra sempre que tem que trabalhar com o corpo de forma coordenada. Os marcadores de passada dos relógios, aplicativos são confiáveis. Boa pergunta. Estou melhorando meu peso mas praticamente não muda minha cadência? Onde estou errando? Vamos lá, Gustavo. Essa questão de confiáveis é bem desconfiável. É, porque normalmente é com um acelerômetro que tem dentro do relógio, né? Que ele vai te colocar a passada, a vibração, o tamanho da passada, a questão do braço indo para ver qual a velocidade que você está. Então, isso tudo requer uma calibragem que tem sempre uma certa variação que varia de marca para marca, para modelo para modelo de relógio. O interessante é você utilizar sempre o mesmo modelo, o mesmo relógio para comparar ele com ele mesmo, né? Para você ver como é que está esse ritmo. Essa questão do seu pace está melhorando mas a sua cadência não está mudando, pode estar relacionada àquela questão da velocidade, as três formas de se ganhar velocidade. a questão do aumento da passada ou aumento da cadência ou então os dois. O que você pode estar fazendo é só aumentando a sua passada para aumentar a velocidade e mantendo a sua cadência estável, tá? Esse é o ponto, beleza? Mas é interessante sim, tá? Olhar o tamanho da passada, olhar a frequência de passos, olhar esse ritmo em toda a sua cadência pelos relógios. É sempre interessante você ter esse padrão. Se não, você também pode para saber, se está certo ou se está errado, conta, pega 15 segundinhos e conta uma perna só, depois multiplica por 4 para você ter uma noção de como está o seu ritmo de passada, beleza? E se você quiser depois calcular o tamanho da sua passada, aí você pode fazer isso, por 100 metros, quantos passos você tem 100 metros, o passo dividido por 100 metros, aí você vai encontrar o tamanho de cada passo, beleza? As subidas curtas deve-se aumentar a cadência para subir logo ou é melhor deixar a cadência cair novo novamente? Cara, aí tem a questão da relação da velocidade que você vai estar aplicando na subida. Eu gosto de aumentar a frequência de passadas porque você diminui o tamanho do degrauzinho que eu te falei, que eu falei já agora. Se você aumenta a sua passada, diminui a cadência, você tende a ter que subir um degrau mais alto a cada passo. Então, isso acaba que te causa você tem que gastar mais força e você aproveita menos o desequilíbrio do seu corpo, a força que você tem que mover, o peso que você tem que mover. que é o seu corpo. Se o seu pé a cadência está baixa, o seu pé tende a ter que ir lá na frente e você fica mais equilibrado e você tem que fazer uma força nas costas para subir. Se você deixa esse pezinho com a cadência curtinha, abaixo de você, você consegue ir desequilibrando o seu corpo e subindo nesses pequenos degraus. com o aumento da cadência a influência no aumento da frequência cardíaca. Bruno, pode haver a influência sim se você não está adaptado principalmente a correr em uma certa cadência. Tá bom? Enquanto mais você trabalha o giro também na sua perna, você tende a trabalhar essa cadência, esse ritmo, você exige um pouquinho mais do seu coração e menos dos seus músculos para exigir a potência para empurrar. Então, meio que você aumentando a cadência também diminui um pouco a exigência que você tem dos seus músculos da potência muscular. Com a cadência maior eu consigo melhorar a oscilação vertical e a proporção vertical. Proporção vertical você está pegando aí os dados do Garmin, né? Tem que ver esse negócio de proporção vertical e do Garmin. Beleza, Marcelo? O negócio é o seguinte, com a cadência maior sim, você vai estar, você tende a diminuir a sua oscilação vertical porque você com uma cadência maior você tende a encontrar o seu pé no chão mais vezes, né? Então, você tende com a passada curta e encontrando o pé mais vezes você tem que subir menos vai diminuir a sua oscilação você com a passada mais rápida, né? E com certeza você aumentando a passada você tende a melhorar a sua proporção vertical. A proporção vertical lembrando sempre que ela está relacionada também a sua velocidade ao tamanho da passada a esse conjunto de fatores que eles botam como sendo um ótimo ou sendo um bom ou sendo um ruim de acordo com o padrão que eles criaram. a desmusculação ajuda na corrida e ajuda na cadência com certeza como eu falei a questão do fortalecimento dos músculos relacionados ao aumento da cadência vai te facilitar a acioná-los e a dar um maior condicionamento resistência muscular localizada para você fazer isso. Qual a cadência ideal? Cara, depende da velocidade mas a gente tem aquela máxima dos 180 para você ficar mais ou menos por ali, né? Que os 180 seria algo mais ou menos bacana mas dependendo da velocidade que você tiver você tem que aumentar também um pouquinho mais a cadência eu acho interessante o 180 porque você pode trabalhar o 180 com uma velocidade baixa aí você vai trabalhar a velocidade baixa aí você vai aumentando a passada depois não tendo tanto trabalho assim você só vai aumentando a passada e mantendo a cadência dá para as 18 km por hora 19, 20 aí você pode mantendo esse tamanho de passada você pode aumentar mais a cadência você tem para onde correr ainda aumentando a cadência vocês se divertiram nesse final de semana vocês treinaram vocês viram o resultado dos seus treinos cara, é bom demais ver o resultado do treino esse final de semana eu vi o resultado dos meus treinos eu bati meu recorde pessoal assim de uma forma sem muito é esse o dia que eu vou bater o recorde vou me preparar vou dormir low carb high carb vou descansar e tal fui lá corri às 8 horas da manhã num percurso que tinha 300 metros de grande elevação e fiz meu recorde no maratona fantástico fiquei muito feliz com isso e se eu não tivesse parado de correr me dado preguiça eu ainda tinha ficado em primeiro na corrida wings for life no mundo inteiro no aplicativo você bota fé tá vendo não abandone as coisas no meio do caminho faça até o final até o fim o jogo só termina quando a gente zapita valeu galera boa semana treinem bastante e sejam felizes afinal essa é a meta vamos que vamos galera um grande abraço boa noite e até segunda-feira que vem tchau e aí Legenda Adriana Zanotto